Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Débora Neves. Seja bem-vinda professora. Obrigada, eu que agradeço o convite, professor Fonari. A professora Débora Neves é formada em História na Universidade de São Paulo, depois seguiu no mestrado nessa mesma área e agora está no doutoramento aqui na Universidade Estadual de Campinas, também nesse âmbito da História, e ela trabalha na Secretaria de Estado da Cultura aqui do Estado de São Paulo. Trabalha com diversos temas relativos a patrimônio e questões de ditaduras na América Latina. E no caso da ditadura brasileira, que foi de 1964 a 1985, 21 anos portanto, nós tivemos uma série de instituições ligadas à repressão. Uma delas é um tema de investigação da professora, que são as instalações do DOI-COD. Então eu começaria perguntando, professora, o que é que foi esse órgão e como ele funcionava? Bom, professor, o DOI-COD surge no período de endurecimento da ditadura. Então, no final de 1968, a gente teve a publicação do AI-5, que foi aquele instrumento, que é o Arto Institucional Nº 5, que por meio dele as liberdades ficaram muito mais restritas, a possibilidade de se juntar em uma manifestação foi abolida, enfim, uma série de direitos foram ali impedidos por esse instrumento. E no bojo desse recrudescimento da ditadura, surgiu então a ideia de se criar um instrumento de repressão que unisse aquilo que fosse considerado o melhor, entre aspas, do corpo da polícia militar, do exército, da marinha, da aeronáutica, ou seja, de todas as forças armadas do país, em torno de um único órgão, que pudesse fazer a investigação e antecipar qualquer ato de resistência da esquerda armada com a ditadura, não só a esquerda armada, mas também qualquer ato de resistência à ditadura. Então, foi esse órgão criado em junho de 1969, na verdade ele surge primeiro como uma operação bandeirante, ele nasceu dentro do segundo exército em São Paulo, e depois ele se transformou como uma instituição oficial, de fato, dentro da estrutura do exército, em 1970. Então, entre o meio de 1969 até o começo de 1970, ele foi uma instituição clandestina e funcionou desde 1969 até 1983, mais ou menos, no prédio da 37ª Delegacia da Polícia Civil, que fica na Rua Tutóia, no bairro da Vila Mariana. É, porque justamente nesse contexto, quer dizer, o regime militar vai endurecendo, conforme 1964 vai endurecendo, depois em 1968 com o AI-5, nós temos aí, a professora mencionou muito bem a Operação Bandeirantes, porque há uma série de articulações em torno, inclusive com apoio de empresas e tudo isso, e aí, então, digamos assim, o Estado resolve institucionalizar isso. Exato. E aí, no caso, especificamente ali na sede em que a professora está mencionando aqui, como é que foi o processo de uso durante o tempo que foi usado? E, posteriormente, a professora mencionou que no final do período militar, houve, a partir de 1979 com a anistia, houve uma espécie de planejamento de retirada, na qual insere-se esse, digamos assim, desativar de uma série de órgãos. Então, eu pergunto, como é que caracteriza o período de uso, desativação e depois? Essas três fases, digamos, do prédio. É muito interessante porque sabe-se muito pouco sobre o uso desse prédio, né? Sabia-se muito pouco. Então, por ser uma instituição que, embora fosse oficial dentro da estrutura do Exército, mas por ter tido esse passado um pouco, um pouco não, bastante clandestino, com esse financiamento de empresas, inclusive, como o professor muito bem citou, né, para o funcionamento dessas ações de repressão, ela ficou um pouco, a Obam, né, ficou sem lugar no começo. Então, se decidiu que faria-se a instalação da Obam dentro dessas instalações da 30ª Delegacia, que já existia desde ali do comecinho da década de 50, principalmente por uma questão logística. É muito próximo do comando do Exército do Sudeste aqui em São Paulo, né? Dá para ir a pé de um lugar para o outro. Existe até uma lenda de que existia um túnel que ligava essa delegacia até o quartal do Exército, mas a gente não sabe se isso é verdade ou se isso é mais um dos mitos em torno dessa edificação. Então, o que a gente tinha de informação era só o relato de quem havia ficado detido ali, poucos relatos de quem tinha trabalhado ali, então, um dos relatos que a gente tem e que é bastante acessível é do próprio major Carlos Alberto Brilhante Ustra, que escreveu um livro sobre a sua atação dentro do ECOD, né, e fala um pouco também sobre as instalações, e o próprio livro da professora Mariana Jofili, que é fruto da tese de doutorado dela junto ao Departamento de História da USP, em que ela trata, ela chama-se no centro da engrenagem, e ela estuda qual é o método de investigação e interrogatório utilizado dentro do ECOD. Mas sobre as instalações em si, foi um desafio, porque eu acabei estudando como aconteceu essa ocupação por conta de um pedido de tombamento que aconteceu em 2010, lá no Condefat, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, e Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Então, a primeira coisa, então, foi fazer a investigação por meio dessa bibliografia já disponível, então, o livro Brasil Nunca Mais, que relata o testemunho de pessoas que passaram por aquele lugar, entre outros, né, o livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra e a obra da professora Mariana Jofili. E outros documentos aí oficiais do próprio Estado, como, por exemplo, documentos da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, foram muito importantes para a gente descobrir como aconteceu essa ocupação, né, ano a ano, mais ou menos. Então, o que a gente descobriu a princípio foi que, em 69, dividiu-se o espaço da delegacia, então, em metade e metade, então, metade ficou com a delegacia, metade ficou com o do ECOD, e, aos poucos, foi-se construindo outros edifícios no fundo do terreno, que é um terreno bastante grande, para dar lugar para as instalações do ECOD, quando ele já estava bastante institucionalizado. Então, a gente conseguiu fazer uma periodização, né, a primeira edificação, então, utilizada é o prédio da própria delegacia, e um edifício ao fundo, que também já existia, e as outras edificações foram sendo construídas, principalmente, entre o ano de 1970 e 1973, naquele lugar. Agora, a documentação, digamos assim, administrativa do próprio órgão, vocês tiveram acesso? Então, ninguém sabe onde está essa documentação, né, o pouco que tem está dentro do acervo do DOPS, né, da Delegacia de Ordem Política e Social, que está no Arquivo do Estado de São Paulo, então, dentro desse arquivo do DOPS, existem alguns documentos soltos do DOI-COD, né, mas o acervo do DOI-COD, mesmo ninguém sabe onde está. Então, a identificação dos prédios foi muito possível, principalmente por fotos aéreas, então, a gente conseguiu fazer a coleta dessas fotos e identificar quando foi construído. E como que, então, foi depois a desativação do prédio e esse período que vem até o tombamento agora recente? Tá. Então, a gente não tem exatamente certeza de quando ele deixou de ser utilizado. Tem duas informações importantes aí. A primeira foi uma informação do próprio Exército, por meio da lei de acesso à informação, nós solicitamos a informação de quando o DOI-COD foi desativado. Então, foi um processo um pouco demorado, né, e nós recebemos uma certidão informando de que o DOI-COD tinha sido desativado no ano de 1983. Porém, oficialmente, o Exército só devolve esse prédio para a Secretaria de Segurança Pública, né, o prédio da delegacia e os outros que pertenciam à Secretaria de Segurança Pública, eles só são repassados de volta para a Secretaria de Segurança Pública no ano de 1991. Então, por conta, né, existe esse intervalo aí, um hiato grande, são nove anos, oito anos, né, de diferença, a gente não sabe exatamente se funcionava o DOI-COD ali ou não. E as pessoas que trabalham na delegacia também têm um pouco de receio de manifestar qualquer posição ou contar qualquer história sobre o lugar, né, existe uma... E depois, o que é a ocupação posterior? Depois desse período misterioso, como é que fica? Pois é, então, a informação que a gente também obteve, né, por meio dessas documentações da própria Polícia Civil, que também forneceu para a gente algumas plantas, é de que ali acabou se tornando, primeiro, um edifício ligado ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, né, e algumas alterações foram produzidas durante esse período, então a gente encontrou alguns vestígios, alguns vestígios não, alguns equipamentos, mobiliários, inclusive, que serviram ao Instituto de Criminalística, então umas bancadas de azulejo, etc. E depois ele foi desativado e está sendo utilizado desde então como uma espécie de depósito, né, então hoje ele não tem ocupação nenhuma, tem algumas peças lá soltas, mas não tem nenhuma funcionalidade hoje, né, já faz algum tempo que está desativado. E aí, tendo em vista o tombamento, qual é a... o que se propõe para o local e qual o uso que se poderia dar a ele? Como que a professora vê essa questão, digamos assim, prospectiva para o futuro? Eu acho que é uma coisa que precisa ser discutida coletivamente, né, a gente já tem outro espaço de memória aqui institucionalizado, já que é o Memorial da Resistência, ocupando o prédio do DOPS, o do antigo DOPS, né, quer dizer, uma parte desse prédio, a outra parte está sendo ocupada por um braço da Pinacoteca, né, com exposições de arte contemporânea, e ele já cumpre uma função ali de lembrar a resistência e todo o período, de todo o período republicano, não só do período especificamente da ditadura. Eu penso que talvez fosse importante que aquele espaço fosse dedicado à memória do próprio órgão, do próprio DOI-COD, porque foi uma instituição bastante peculiar, bastante particular dentro da ditadura, foi um órgão que se disseminou para outros estados e que teve uma atuação que massacrou com qualquer resistência à ditadura, né. Então, eu acho que é um caso importante que talvez valesse a pena estudar como um caso único e não dentro de uma estrutura maior da repressão, como acontece no Memorial da Resistência, que estuda todo o período republicano. Mas eu acho que essa discussão tem que ser pública, existe até manifestação de alguns moradores da região preocupados se a delegacia vai sair de lá ou não, fizeram até um abaixo assinado solicitando, que a delegacia permaneça lá. Então, eu acho que se existe essa comoção com receio da segurança pública, né, eu entendo que a discussão tem que ser pública para se discutir qual vai ser o rumo, se a delegacia permanece ou não, se vai ser o Memorial sim ou não, quem é que vai ocupar, enfim. E como é que a professora vê a questão da academia, dos estudos acadêmicos, dos estudos especialistas no período militar? Porque há bastante discussão, até mesmo a própria terminologia, né, entre definir como um regime militar, que foi a maneira como foi caracterizado até recentemente, e depois introduziu-se um civil militar, que até mencionamos aqui a UBAM, com participação muito clara dos civis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade, esse caso concreto do DOI-COD, como a professora considera que pode ser importante para a reflexão mais ampla sobre esse período ditatorial recente? Olha, eu, como falei aqui, né, eu acho, eu tenho certeza, o DOI-COD foi um caso muito particular que uniu as diferentes forças armadas e de repressão do Estado em torno de uma única instituição criada para perseguir qualquer opositor da ditadura, seja ele, seja da esquerda armada ou não. Eu acho que foi um marco muito importante, inclusive dentro das forças armadas, porque se subverteu completamente a ordem que existia lá dentro, então, não necessariamente as hierarquias eram respeitadas de patente, então, muitas vezes, um oficial era subordinado de alguém que não era oficial, enfim, existe essa discussão. Eu acho que é um caso que pode... O DOI-COD é um caso que pode trazer à tona muitas particularidades da ditadura que ainda são pouco conhecidas. Então, a própria estrutura do Exército, a estrutura das forças armadas, qual era o perfil que estava se perseguindo por essas forças de repressão, e eu acho que o prédio em si tem um papel importante na revelação de até crimes que foram cometidos naquele local e que são negados veementemente pelo Exército até hoje. Então, eu acho que pode cumprir com um papel de reflexão, primeiro trazer para a população que não tem conhecimento acadêmico sobre o tema, trazer a público essa discussão sobre o período. Olha, professora Débora Neves, eu queria agradecer muito porque sempre que tratamos desse tema da ditadura, é algo muito importante porque a população brasileira é uma população muito jovem, boa parte da população, inclusive, nasceu ou já depois desse regime ou pelo menos nos últimos anos, tem uma lembrança muito fugaz disso. E, portanto, todo tipo de reflexão eu acho que é muito bem-vinda e no seu caso em particular, ao estudar um tema tão crucial, eu creio que traz luz, inspirará muitos outros jovens como você que podem estar nos ajudando a refletir sobre esse passado recente do nosso país. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Eu que agradeço, professor, e espero, de fato, que isso traga a vontade de pesquisar mais sobre o tema que a gente precisa realmente descobrir mais. Obrigada, professor. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas, tanto o Diálogo Sem Fronteira como o de outros da Rádio e Televisão da Unicamp, estão disponíveis no site da EITV Unicamp, também estão disponíveis no canal YouTube da EITV e, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho